Aqui a pergunta é do Ferrick. Lembra da minha pergunta? Quais foram suas maiores dificuldades no começo dessa sua difícil carreira de desenhista? É o seguinte, eu não acredito que minha carreira foi muito difícil de se iniciar, não. Eu acho que as dificuldades principais que eu tive foi, no caso, realmente em evoluir mais do que encontrar um lugar na minha carreira. Porque eu acho que sempre foi bem a mais do que eu estava esperando com os meus vídeos e assim por diante. Eu sempre ajudei mais pessoas do que eu estava imaginando que eu pudesse ajudar. E assim por diante, cresceu sempre mais do que eu estava imaginando. Então eu acho que quanto a isso, não. Agora a dificuldade realmente com a evolução, uma das dificuldades principais que eu tive foi em ter paciência. Como vocês sabem, desenhos realistas inteiros demoram em torno de 40 a 35 horas, 50 horas. De desenho, tá? E pra quem não tem paciência, pra quem tem vontade, sabe, de morrer de uma fila de banco, é complicado, tá? Mas eu consegui, eu consegui melhorar essa minha paciência em fazer desenhos realistas. E essa foi a minha principal dificuldade. Hoje em dia eu sou mais tranquilo e consigo fazer, tá? Inclusive, como foi que eu melhorei essa minha paciência pra fazer? Eu comecei a ver o desenho de maneira diferente. Antes eu queria terminar o desenho. Hoje eu não quero mais terminar o desenho. Hoje em dia eu quero ter um resultado bom. Beleza? É uma questão de valores ali, quanto à arte, tá? O que você quer? Você quer terminar o desenho? Ou você quer ter um desenho legal? Você tem que escolher. E eu decidi ter um desenho legal. Justamente porque eu decidi ter um desenho legal, eu tive que abrir mão dessa história de ter pressa, de não ter paciência em desenho, tá? Então, como é importante terminar o desenho pra gente se sentir bem, tem uma coisa que a gente sente psicologicamente que eu não sei o que é. Você que é desenhista sabe. Quando você termina o desenho, eu acho que é satisfação mesmo. O que eu fiz? Eu comecei a ter minhas satisfações. Eu não sei nem se essa expressão existe ou se tá certo gramaticamente, tá? Mas, por exemplo, termino o olho e eu me sinto satisfeito. Cara, que legal que ficou esse elemento. E aí eu vou pro qual? Pro outro. Com calma, termino o olho. Cara, que legal. E assim vai, entendeu? Assim eu tenho satisfação ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu consigo levar mais tempo no desenho e consigo terminar e ter uma satisfação completa quando eu finalizo ele. Deu pra entender isso? Seguindo tudo passo a passo e você vai conseguir os primeiros resultados. Seguindo tudo passo a passo. Seguindo tudo passo a passo.